Quando ainda era uma criança, Fulosinha ficou órfã de mãe e passou a sofrer com os maus tratos do pai. Ele bebia muito e a espancava sempre, sem qualquer motivo. Certa vez, ao chegar em casa com fome e embriagado, não encontrou nem a filha e nem a comida pronta. A menina havia ido passear pelo mato como fazia todos os dias. Ela adorava sentar na campina e passar horas fazendo e desfazendo danças nos seus enormes cabelos. Admirava a beleza dos animais e por eles sentia um grande amor e carinho. Não gostava de imaginar que existiam pessoas capazes de fazer mal a tão inocentes criaturas. Ao retornar para casa, encontrou o pai que a aguardava, furioso. Ao perceber o ódio em seus olhos, ela tentou fugir, mas não conseguiu. Ele a pegou pelos braços e a espancou até que ela desfalecesse. Em seguida, a enterrou viva no meio do mato. Mas mesmo depois dessa morte violenta, seu espírito vingativo voltou para assombrar o pai. E tanto foram as manifestações fantasmagóricas que ele acabou se matando. Mesmo assim, a alma da furosinha jamais conseguiu a paz desejada. Pois sabia que havia se deixado tomar pelo mesmo ódio que a levou à morte. Então, como uma forma de se redimir pelo seu erro, Jorou proteger os animais daquela mata de qualquer caçador que quisesse se divertir às custas dos bichos. Dizem que desde então, ela vaga pelas florestas, Protegendo os animais e castigando caçadores. Ela pode os deixar sem rumo ou até mesmo lhes aplicar grandes surras com cipós e galhos. Contam também, que ela odeia crianças que xingam e que maltratam os próprios pais. E que se por acaso, as crinas dos cavalos amanhecerem com tranças, É sinal que ela está por perto. E que vai castigar alguém daquela casa. E que vai castigar alguém daquela imagem. Eu vou, très, é rar aqui em casa. Além disso, ela pode ser digitándose cadasized years. Eu mesmo que tira uma telug fans de que voltamos onde estes ficam e um vivido. Obrigado.